Produtores rurais de Machado ajudam a desinfetar locais onde há maior circulação de pessoas. Eles enviaram máquinas e pulverizadores para a Prefeitura. Nós vamos começar a pulverização das cidades, principalmente agora. As avenidas, onde temos os pontos de ônibus, supermercados, bancos, farmácias, todos os locais onde existe a aclaminação de pessoas a princípio. O Douradinho é um distrito, Caiana, contamos aí com os produtores, pequenos, médios e grandes produtores para a gente fazer essa decretização e poder salvar o município, para a gente ter o número mínimo de casos. Estamos colaborando com a Prefeitura fazendo essas aplicações, utilizando os tratores da nossa propriedade. Nós estamos aqui também para fazer o apelo para que mais produtores venham colaborar com a Prefeitura que tem apenas um trator para fazer essa decretização e é preciso fazer agora porque é um momento crucial e o crescimento do rio.